Fala galera do YouTube, CP aqui da área trazendo mais um episódio de Smael Land, esse jogo lindo, belo, maravilhoso. Nesse episódio, a gente vai dar prosseguimento à escalada dessa torre. Sim, nós vamos escalar a torre, mas antes de escalar a torre, eu vou contar um segredinho pra vocês do que me... a única maneira que eu consegui enfrentar o boss de forma tranquila, tá? Tá? Primeiramente, no episódio passado eu ensinei pra vocês dois caminhos pra subir essa torre aqui bem tranquilamente, muito fácil mesmo, tá? Se você estiver seguindo meu tutorial, você vai se esbaldar com isso aí, com esse método. Bom, agora eu vou ensinar o próximo passo que é subir a torre em si. Primeira coisa, nós vamos deixar um escorpião aqui, tá? Esse escorpião vai ficar aqui nos esperando, tá? E nós vamos buscar o outro, o outro escorpião, tá? E eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai fazer isso também. Eu praticamente desativei todas as torres, tá? O que sobrou de torre, sobrou lá em cima, tá? Elas atacam também, mas dá pra gente voar aqui com uma certa tranquilidade, beleza? O único problema é a aguinha que tem ali embaixo. Essa água você tem que tomar cuidado, tá? Bom, vamos pra nossa casa aqui bem rapidinho, voando baixo, tá? Bem baixo. A gente vai voar baixo. Cuidado é com essa água aí, ó. Tá vendo a água aí, ó? Essa água que é perigosa. Se o bicho cair aí, nós morremos. O bicho passarinho boa, aí você tem que pegar 500 host, aquela bela história. E aí, meu querido, é osso, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu outro escorpião e vou deixar ele já no esquema, tá? E se eu precisar, eu vou usar os dois para enfrentar o boss, é claro, tá? E eu vou ensinar pra vocês como é que eu subo a torre bem facilmente, sem BO, né? Não vou ficar enfrentando ninguém. Se você quiser enfrentar, pode enfrentar. É um ótimo farm. Ué, não é aqui que a minha casa fica, não. É na outra, então. Eita! Deixa eu mostrar aqui a localização da casa. É aqui, ó. Beleza. Deixar ela marcada aí pra nossa pessoa. Aqui, ó. Certo. Bom, vocês viram que eu tirei o escorpião do meu grupo, por quê? Porque eu quero pegar outro escorpião. Sim, esse outro escorpião aqui. Vamos pedir pra entrar no grupo. Esse aqui é o Gilberto. Eita, meu querido Gilberto. Vamos deixar ele já no máximo aqui, tá? E agora a gente volta pro mesmo localização. A gente vai voltar lá pra torre. Inclusive, a gente consegue enxergar ela daqui, ó. Beleza? A gente vai pedir o Gilberto pra nos seguir. E aí, meu querido? A gente vai voar baixo. Voar baixo. Voando baixo. Essa primeira parte aqui não tem problema. Ali pra frente, é que o bicho vai pegar. Tá? Vai pegar mesmo. Então, a gente vai voando baixo aqui, ó. E nós vamos na direção da nossa casa. Onde eu deixei a casinha marcada ali, ó. Que é exatamente ali. Daqui a pouco vai começar a atirar. Vai começar a atirar, ó. Quer ver? Ó, tem que ter um canhão aqui ativo. Vou desativar esse canhão, cara. Ah, não. Depois eu desativo ele. O passarinho entrou aqui na rocha. Não tem problema. Pode deixar ele aí. Nós temos a asa. Ai, caramba. Não voou. Vambora. Tá doido. Tá difícil, hein. Ó o escorpião aí. Vou pedir ele pra esperar aqui. Fechou? Acho que eu vou desativar aquele negócio ali, hein. Já tô com o escorpião aqui de boa. Segue aí, viu, meu querido. Vou desativar essa parada aqui pra não se atrapalhar, né. Vou chamar aqui no subir. Aí vai vir o Gilberto. Gilberto, cadê tudo? Ih, ficou preso. Show de bola. Passarinho pode ficar quieto. Eu quero o Gilberto. Deixa ele atacar ali. Pronto. Vou desativar essa torre aqui. Aí vai comer, ó. Deixa eu pegar minha poção. Tá, vai lá. Um já foi. Cadê o outro inimigo que tem aqui? Olha ele aí, ó. Encosta muito, não, passarinho. Senão eu vou te dar dano. Bate nele, passarinho. Pronto. Vou pegar os recursos aqui. Boa. Pronto. Arma desativada. Arma desativada. Agora a gente vai subir aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Não encaixa na parede, não. Isso. Aí, ó. Beleza. A gente tá com uma casinha aqui, ó. Próximo a essa residência. Próximo àquela árvore ali, ó. Certo. Aí eu vou chamar meus bichos tudo. Pra ficar perto de mim. O passarinho vai ficar aqui, ó. Vou de bola. Só chamou. Beleza. Escorpião tá aqui. Aí agora, vou pedir ele pra esperar aqui, não. Vou pedir pra ele sair do grupo. Espera aqui e sai do grupo. Beleza. Saiu do grupo. Gilbertão. Vou dar aquele abraço. Pra recuperar qualquer coisa aqui que tiver que recuperar. Vamos deixar o Gilberto aqui próximo do companheiro. Aqui é o Gilbertão, ó. E agora eu vou pegar o Gilson. Vou inspecionar. Vou colocar o nome dele de Gilson. Esqueci de colocar. Gilson. Ah, grande Gilson. Ele tem 26 pontos pra evoluir. Vamos evoluir logo? Vou pôr vida. Um pouquinho de velocidade. Dano. Vigor. Vigor pra mim é muito importante, tá? Vou deixar 10 de vigor. E agora, tudo dano. Pronto. Gilbertão. Tá aí. Então eu tô com dois escorpiões. Vocês tão vendo aqui no canto esquerdo. Que eu tô com dois escorpiões. Eu tenho aqui um baú com itens de emergência. E tenho também uma cama. Perfeito. Vou pedir os dois pra esperar. Não é pra ninguém me seguir. A gente vai subir sem ninguém, tá? Sem ninguém. E agora, a gente vai aumentar a nossa fome. Deixar a fome aqui. Aumentar a fome, não. Tirar a fome, né? E agora vai começar a nossa jornada subindo as escadas. Beleza? Vamos lá. Por que não? Ó, pessoal. Eu vou usar a seguinte estratégia. Eu não vou matar ninguém. Mas se tu quiser matar, pode matar. Sem problema. Beleza? Sem nenhum B.O. Certo? Então, vamos lá. Vou pegar a espada aqui. E vamos ver a melhor forma de subir aqui. Sem alertar os inimigos. Ó, eu não vou mexer com essa Vespa. Pronto. Ok. Ó, a gente pode subir pelas escadas. Tá? Se quiser. Mas eu vou usar uma outra estratégia hoje. Aqui também tem um sapinho. Eu não sei se o sapo doma. Acho que não doma não, tá? Mas depois eu vou testar também. Ó. Ó, a Vespinha tá ali. Pronto. Vou tentar subir por aqui. Sapov que está ali. Sobe aqui, ó. Vambora. A escada, se você quiser, pode subir por ela. Eu acho aqui mais fácil, tá? Mas aí fica a seu critério. Beleza. Como que vai ser a estratégia? Não vou matar ninguém. Vou só subir a torre até o final, tá? Então, essa aí que vai ser minha estratégia. Sem matar ninguém. Beleza. Cheguei aqui. Quase que eu caí. Ó. Tem um inimigo aqui. Tem uma torre ali. Eu preciso chegar ali, ó. Em cima, ó. Tá? Então, vou ter que passar por ali. Beleza. É só correr mesmo. Não vamos enfrentar ninguém não, pessoal. Deixa esses caras pra lá. Esses caras tudo forte. Boa. Se você voar, a torreta atira em você. Agora é só subindo mesmo. Sobe aqui. Sobe aqui. E agora é desviando dos inimigos, tá? Bom, como eu disse, se você quiser matar, você vai farmar muito item. Não é o meu interesse. Mas fica aí seu critério, tá? Vai economizando a estamina. Ó. Agora eu tô fazendo aqui. Esses bichinhos aqui é chato, rapaz. São tudo soldados de elite. Os da flecha também. Já vou deixar no curativo aqui, ó. Vai pra lá, cara. Vou só subindo, ó. Subindo. Se você voar, o canhão come. Tem que ser andando mesmo. Vambora. E a flecha tá pegando aqui. Tô só sentindo as flechas no meio do cangote. Já vou comer uma... Isso. Vamos continuar subindo. Vai, cadê a escada? Ali. Fica aí. Falou pra vocês. Atravessamos os exércitos inteiros. Os caras meio sonsa. A gente dá um olé. Só na... Só na reminiscuência. Olha isso. Nossa, é muito alto, cara. Muito alto. Escadinha aqui. Pá, pá. Vamos subindo. Essa torre deve ser de brinquedo, né? Porque o nosso personagem é minúsculo. Pronto. Chegando aqui, pessoal, a gente chega no boss. Na região onde o boss fica. Beleza? E aí, aqui nós estamos meio que salvos. Entre aspas, né? Então, presta atenção como é que vai funcionar. Não dá pra construir aqui. Não dá. Então, não adianta. Eu já tentei construir uma cama aqui, ó. Não constrói. Não põe. Né? Então, a cama nossa... O máximo que pode ficar é naquele lugar lá. Pelo que os meus testes, tá? Bom. Então, vamos lá pra gente enfrentar o boss. Como é que vai ser o enfrentamento do boss? Deixa eu explicar pra vocês. O boss, ele tem duas etapas. Todas duas muito difíceis. Se você quiser mais emoção, recomendo você enfrentar ele na mão, sem ninguém. Mas, eu não vou fazer isso, não. Eu vou enfrentar ele com meus bichos. Primeiro, eu vou entrar na arena. E depois, eu chamo os meus bichos, tá? Mas, antes, eu vou deixar tudo bonitinho aqui. Fome no mínimo, né? Curativo, poção de vida, poção de envenenamento. Tudo aqui no B.O. E aqui, eu já tô com o canhão também. Que eu vou dar uns tiros nele de canhão. Vocês vão ver que vai dar dano pra Cardino e pra Piroto. Vamos chamar, então, o boss? Preparados? Então, vamos lá. Enfrentar o boss. Esse é o boss final. Esse jogo é demais, poção. Lá vem ele, hein? Lá vem ele. Olha a águia. Aí, eu venho pra cá, ó. E vou fazer o que? Chamar meus bichos. Pronto. Chamar meus bichos pra cá. E agora, a gente vai enfrentar ele com o bicho. Quase que eu morri, ó. Dá pra câncai aí, zapiu. Trazer ele pra cá. Trazer ele pra cá. Poção de vida. Dá pra câncai aí. É. Opa, ganhou! Não era no B o bicho, não. Vamos partir para cima, hein? Partiu para cima. Matou meus dois bichos. Cara, ele matou meus dois escorpiões? É isso mesmo? Ah tá, espere aqui. Os bichos estão totalmente arrebentados, hein? Olha isso. Eu estou sem o item. Eles estão com a vida baixa demais. Eu estou sem o item de cura. Esqueci do item de cura. Se eu tivesse com o item de cura aqui, eu conseguia recuperar eles. Pronto. É... Ferrou. Sem os bichos vai ser difícil, viu? Deixa eu ver se eu tenho comida aqui. A fome baixou demais. Poção de vida. Vou pôr uma poção de vida grande aqui, ó. Do lado desta. Aliás, no lugar dessa aqui. É, eu vou tentar enfrentar eles sem os meus bichos, cara. Mas vai ser difícil, tá? Deixa eu ver se eu consigo jogar um item aqui para eles comerem. Será que eles comem? Eu esqueci de fazer o item da cura, cara. Entrar no grupo. Eles não comem, ó. Ele está praticamente morto. Gilbertão e bichinho estão quebrados, ó. Eles não conseguem reagir. Tá. Eu vou tentar enfrentar o boss. Tenho certeza que eu vou me lascar. E se eu morrer, os dois escorpiões morrem também. Hum... E se eu voltar em casa... Vou ter que subir totalmente isso aqui, né? E agora, hein? O que é melhor eu fazer? Porque se eu voltar em casa... Eu vou... Vou me lascar também, né? Não, mas é certeza que eu vou morrer. Eu não vou conseguir enfrentar esse cara, não. Ele é muito forte. Eu preciso de um bicho para me distrair. Tá? Tá, eu vou tentar voltar em casa. Vou farmar os dois itens para a cura. Vamos ver se dá, né? Uai, tem água aqui? Uai, como é que tem água aqui? Meu Deus. Meu Deus. Ah... Não acredito, cara. Ah... Voltei aqui, ó. Voltei aqui. Beleza. Mas como eu morri... Os bichos meus morreram também. E como eu morri... Provavelmente... Ah, não. Eles morreram, não. Estão vivos. Mas eu não consigo pegar o passarinho que eles estão dentro do meu grupo. Hum... Tá. Beleza. Beleza. Eu vou ter que voltar do jeito tradicional. Vou ter que farmar os itens de cura e subir lá novamente. Por isso que eu deixei aqui na reserva comida e poção de vida. Tá? Então eu vou voltar em casa rapidinho. Tá. E vou tentar farmar um item. Ali. Essa tempestade dá osso, tá? Depois de uma hora de caminhada, cheguei aqui em casa, pessoal. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar chamar os meus bichos, os escorpiões. Vamos ver se vai vir, né? Provavelmente não vou conseguir chamar eles, não. Eu acho que eles fazem isso dos escorpiões, tipo, ficarem nativos. É pra dificultar, né? É pra dificultar, né? Você matar o boss. Eles querem que você mate o boss na mão, né? Aí é um absurdo de difícil. Vou chamar aqui o elevador. E agora eu vou tentar pegar uma subia que eu tenho guardada ali. Vou tentar chamar o bicho no subia. Cara, que dificuldade é enfrentar esse boss. Ele... Ele te dá uma pancada. Minha armadura está no máximo. No máximo. E... Ele te dá uma pancada e seu sangue cai quase no final. Impressionante. Muito dano que ele te dá. O problema é que se eu deixar os escorpiões, eles vão morrer. Estou achando que eles vão morrer. Vamos ver se eu consigo chamar eles. Eu acho que não. Eles estão inativos, né? Nossa, que tempestade chata, rapaz. Tira um cochilo aí. Não dá não. Beleza. Vou pegar uma subia aqui, ó. Vou subiar. Tá. Tá vendo que eles não vêm. Não vêm. Não vêm. E eu também não consigo dispensar eles. É brincadeira, né? Deixa eu tentar fazer uns curativos aqui. Fazer uns 20 curativos aqui, pessoal. Comida. Será que eu consigo fazer? Estou com fome também. Tem alguma comida aqui? Cabeça de formiga. Boa. Isso. Fazer essa comidinha aqui. Então vai funcionar sim, pessoal. Provavelmente, como eu morri, eu vou ter que enfrentar o boss novamente. E como os meus bichos estão presos lá, eu tenho que andar de pé. Ah, tá buchica. Então, eu vou deixar em off aí para vocês a batalha final com o boss. Eu acho que os escorpiões vão morrer. Não vai ter jeito. Tá? Eles estão bugados. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer o item de curativo. Que é esse item aqui, ó. Vou tentar usar neles. Fazer aqui uns 10. Já dá para fazer 4. Beleza. Comer alguma coisa aqui. Pronto. Nossa fome está no máximo. Beleza. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que subir a torre de novo. Vou tentar usar esse curativo aqui nos bichos. Eu acho que não vai dar certo. Eles vão morrer mesmo, tá? Então, negativo, pessoal. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que tirar os escorpiões do meu grupo. E vou ter que tomar mais 2 escorpiões. E ver o que dá para fazer, tá? Eu levo um escorpião. Depois eu pego outro. Vai ter que ser uma coisa desse tipo, né? Vamos ver o que a gente vai poder fazer aí para matar esse boss. Provavelmente eu vou ter que fazer isso. Eu vou... Na primeira etapa eu mato com o escorpião. O escorpião vai ficar inativo. Na segunda etapa eu mato com o outro. Vai ter que ser assim. Tá? Porque matar ele na mão é difícil. Muito difícil, tá? Pessoal, então eu vou agradecer vocês pela participação. Gostou? Deixa o like. Vou deixar em off aí a luta com o boss. Se gostou deixa o like aí e se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.